Atenção criançada, apertem os cintos que nós vamos decolar. Voa o aviãozinho, me leva pra sonhar, voa o aviãozinho que eu quero imaginar, voa o aviãozinho, me leva pra sonhar. Não tenho asas pra voar, mas tenho imaginação, pois eu sou uma criança que viaja na ilusão. Voa o aviãozinho que eu quero imaginar, voa o aviãozinho, me leva pra sonhar, voa o aviãozinho que eu quero imaginar, voa o aviãozinho, me leva pra sonhar. Vou partir da minha casa, com a família passear, ao chegar no meu destino, com muita alegria eu vou brincar. Voa o aviãozinho que eu quero imaginar, voa o aviãozinho, me leva pra sonhar. Voa o aviãozinho que eu quero imaginar, voa o aviãozinho, me leva pra sonhar. Atenção criançada, preparar para a tensagem, mas lembrem-se, nunca deixem de sonhar. Voa o aviãozinho que eu quero imaginar, voa o aviãozinho, me leva pra sonhar.